Eu já comprei uma égua troteadeira Não é preciso por álcool, é só o capim pra ela Vou pra cidade e pescaria Veracumado e vou todo dia Vou pro forró, se a noite é bela Eu não pago IPVA e só dou capim pra ela Capim pra ela, capim pra ela Eu não pago IPVA e só dou capim pra ela Capim pra ela, capim pra ela Eu não pago IPVA e só dou capim pra ela Capim pra ela, capim pra ela Eu não pago IPVA e só dou capim pra ela